o 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 viatura do trânsito com o giroscópio ligado, nem era na área não, era perto da área, reduziu assim de maneira absurda, só o fato de ter uma viatura do trânsito, e não era até 10 da noite não, era até 5, 6 horas, o pessoal chegava, estava naquela viatura sem fazer nada, sem fazer nada, ali voltava, é claro que depois isso aí caiu por terra, estava percebendo que tinha horário para isso, então muitas vezes, se só dar um olhar sobre aquela questão, essa semana mesmo gravei um vídeo que a gente discutiu a questão do Gabinete de Gestão Integrada e Segurança Pública, eu participei do Gabinete de Gestão Integrada e Segurança Pública, o GGI, municipal, eu era o único que não era policial ali, trabalhava pelos movimentos sociais, nesse gabinete, junto assim, ah, era da Comissão da Avenida Federal, era da Polícia Civil, ele era da Promotoria, era do Ministério Público, o senhor era da Polícia Militar, ele era da Delegacia Tal, Delegacia Tal, avançamos pouco ali dentro, porque tinha situações muito complicadas, mas o reflexo de você ter uma política municipal de segurança, você reduzir 25% o número de homicídios, quer dizer, botar o pé no freio. às vezes, muitas vezes, uma questão de vontade do que efetividade, o problema é que hoje nós temos nem vontade. Ter uma guarda aqui é pactuar, é assinar a responsabilidade do município com o tema política de segurança pública na cidade. Então temos esse lado de ostensivo, de auxílio às polícias estaduais, auxílio na parte de inteligência também, que a gente pode implementar a centralidade de monitoramento, a gente pode ter um olhar sobre isso. Do outro lado, pegando a experiência de várias guardas aí, se eu não vou fazer muito isso, nós trabalhamos com a ronda escolar. Eles foram responsáveis de evitar o trabalho do primeiro segmento, não estou falando do adolescente não, de reduzir a agressividade, não sei, vou chutar em centenas, também milhares de crianças. Então, nós temos que ter uma guarda que entenda da logística, das técnicas de segurança pública, mas também ter uma guarda que entenda de sociedade, de como reduzir a violência, basear as guardas, as para isso, principalmente o trabalho das guardas dentro das escolas. Não é que a guarda está a monitorar a escola, o que é uma coisa necessária também. Mas ela construiu uma outra relação da criança com o agente de segurança pública. Porque hoje, somente nas escolas mais afastadas, você tem uma criança desde muito novinho, entendendo que o policial é o verme, é o alemão, porque é uma cultura trazida pelo controle do território do narcotráfico, que nas crianças, assim, aos 6, 7, 8 anos, e tem relatos, que já estão assimilando essa cultura. E se você não apresenta uma outra cultura, ela é vacinada de cultura. Então, a gente tem guarda, uma política municipal de segurança pública, baseada na prevenção da violência, não na repressão, e a pessoa tem uma coisa boa. Se a gente não pega o nosso filho lá e reprime de maneira coerente, você não dá tapa na cara. Se você dá tapa na cara do seu filho, você pode girar o monstro lá na frente. Não é dar tapa na cara na rua. Se você dá, se você dá tapa na cara. Se a bota pesada do Estado resolvesse, não precisava pegar o PP no Rio de Janeiro, que a bota pesada do Estado, tiro, bomba, pancada, as comunidades do Rio mais tiveram, só tem o PP. Então, a repressão de maneira comedida, feita de maneira constitucional, constitucional respeitando os direitos fundamentais. E uma política de segurança voltada na prevenção da violência. Ah, só aguarda não. Aí, cara, você tem interrupção. Aguarda como agente, que às vezes você não consegue entrar lá dentro daquele colégio, levando políticas, principalmente fortalecimento de educação e cultura. Entendeu? Sendo alicerçado uma política séria de assistência social. Então, você tem a guarda, você tem que pegar e transformar a segurança, não só com a polícia, que é a nossa polícia municipal, mas com, ele vai chegar lá, mas ele vai chegar junto com o fortalecimento educacional, de redução das violências, com uma valorização da cultura local, e eu participando disso. Só para completar, a gente trabalha relacionado com agentes de segurança, com policiais, eu gravei isso na Rádio Catatá há pouco tempo, e a gente teve relatos de colegas da Polícia Militar que só sobreviveram ao serem identificados em locais e territórios escutados pelo tráfico, porque o garoto falou o seguinte, não, 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 esse aí é o tio do judô, esse aí é o tio do violão, era o trabalho dele, para além de policial, função do isso aí não é relato, tem vários relatos recorrentes. Entendeu? Então, assim, você respeitar o direito do outro, não é uma questão de ser bonzinho, ah, eu virei bonzinho, agora não. Você ter humanidade não ser um princípio cristão, um princípio humano, não. É uma questão que a gente, as gerações com o gás hoje não precisam mais. Entendeu? Desculpa que você me alonguei, mas... Não, 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 não.